Pelo cada falso, ando descalço, à beira do sal, de cada falso amor. Pelo cada falso, gangorra balança, todo teu descanso, cada qual igual ninguém. Ninguém vai morrer, pela lamina da faca, se o chão pode correr, cairei nos teus braços. Ninguém vai morrer, o que restou dos meus ossos, boca, quer me enquadrar. Pelo cada falso, ando descalço, à beira do salto, de cada falso amor. Pelo cada falso, ando descalço, todo teu descanso, cada qual igual ninguém. Ninguém vai morrer, pela lamina da faca, se o chão pode correr, cairei nos teus braços. Ninguém vai morrer, o que restou dos meus ossos, boca, quer me enquadrar.